Palavras calhas, nada fiz, estou tão infeliz Falaces, desses, vices não, imensa solidão Eu sou um rei, que não tem fim, que brilhas dentro aqui Que tais salas, vento, chão, que dor, coração Cidades, mares, povo, rio Ninguém tem amor Cigarras, camas Com os ninhos, um pouco de calor Eu sou um homem, não sozinho, mas brilhas no que sou E o meu caminho, e o teu caminho É um, nem mais, nem vou Meninos, rondas, pecos, mães E só porque não estás És para mim E nada mais Na boca das manhãs Sou triste Quase um bicho triste E brilhas mesmo assim Eu canto, grito, corro, rio E nunca chego a ti E nunca chego a ti Música Música